Olá, crianças! Dando continuidade aos nossos estudos, estamos na nossa segunda aula de matemática do livro 3, terceiro bimestre. Nós estamos trabalhando nessa unidade porque nós já iniciamos, né, unidade 6, medidas. Medidas padrão e medidas não padrão. Nós falamos nas medidas relacionadas a elas convencionais e as não convencionais. Nós temos aqui três crianças, né, que estão trabalhando o que? Medidas, né, referentes ao tamanho delas, né? Vocês aprenderam também com relação a centímetros, metro, né, que o metro tem um símbolo, né, que o seu símbolo é o N minúsculo e que compõe um metro de 100 centímetros e que o símbolo do centímetro é o quê? CM, né, as duas letrinhas minúsculas. Nós temos aqui uma criança tirando, né, verificando o tamanho de outras, né? A gente toma uma filinha aqui pra ver quantos centímetros, quanto metro tem cada criança, certo? Então, nós vamos agora fazer uma pequena revisão do conteúdo já trabalhado na nossa primeira aula, referente ao metro, tá certo? Então, na página 77 do nosso LV3, né, do livro do terceiro vimestre, na página 77, nós vamos trabalhar metro, certo? Então, há muito tempo, os pés e os palmos dos reis eram utilizados como unidade de medida. Mesmo assim, as medidas acabavam sendo diferentes. Por quê? Porque o tamanho dos pés dos reis não eram tudo no mesmo padrão. As mãos também não. Uns tinham umas mãos menores, outros maiores. E a mesma coisa relacionada ao tamanho do pé, certo? Mesmo assim, as medidas acabavam sendo, as medidas não assim eram diferentes. Pois nem todos os reis tinham o mesmo tamanho nos pés, nem das mãos. Os tamanhos eram diferentes. Por esse motivo, houve uma necessidade de encontrar uma medida igual para todos, né? Assim surgiu o metro, que é representado pelo símbolo M minúsculo. Nós estudamos na aula anterior, certo? Atualmente, o metro é a unidade de medida mais utilizada no mundo. Utilizamos a letra M como símbolo da palavra metro, ok? Então, o metro, ele é dividido em centímetros, né? Então, o metro pode ser dividido em unidades menores. E essas unidades menores, o nome é centímetro. Cada um dela ocorre quando dividimos o metro em 100 partes iguais. E pegamos somente uma dessas partes. Essa unidade recebe o nome de quê? De centímetro. E é representado pelas letras CM. M, podemos dizer que um metro é igual a 100 centímetros. Ou seja, um metro é igual a CM. Um M, que quer dizer metro, é igual a 100 CM. Ou seja, 100 centímetros, né? Como nós vimos na aula anterior, nós estudamos também que existem vários instrumentos que podemos utilizar para o comprimento, né? Em metro e centímetro. Nós temos o quê? Nós temos a fita métrica, nós temos o metro e nós temos a treina, né? Então, geralmente a fita métrica é usada para as costureiras, né? Os estilistas, as pessoas que trabalham, para verificar a largura das pessoas, a altura, quanto tem de braço, quanto tem as medidas, né? Para verificar as medidas. Então, nós temos aí a fita métrica, o metro e a treina. Geralmente, o metro e a treina são usados mais na parte de construção civil, né? Os profissionais que trabalham na área da construção civil. Os pedreiros, mecânicos, macineiros, né? Usam a fita métrica, o metro e a treina também, certo? Então, vamos agora para a página 79. Na página 79, vocês têm o quê? Tem aí uma régua, né? É o instrumento de trabalho, né? Das crianças, dos alunos, que geralmente trazem para a escola, usam na escola a régua. Então, você também deve ter um instrumento que pode ser usado para medir comprimentos e centímetros. Sabe qual é? A régua, né? Muito utilizada para vocês e que a gente usou na aula anterior. Nós temos essa régua aqui, que geralmente é a régua usada por vocês, estudantes, de 30 centímetros. E o lápis que vocês usam, geralmente? Qual o tamanho do lápis que vocês usam? Verifiquem aí, peguem o lápis que vocês usam, né? Peguem uma régua e vejam quantos centímetros tem o lápis que você está usando agora, nesse momento. Porque, de acordo com o uso dele, né? Conforme o uso do lápis, ele pode estar grande ou pode estar pequeno. Quantos centímetros tem o lápis que você está usando nesse momento? Porque, nesse momento aqui, eu estou sem régua. Mas, verifique aí a de vocês, tá certo? Então, observe como medimos o tamanho de um lápis. Então, tem um lápis aqui que ele ficou... Começou do zero para verificar o tamanho dele e foi até o número 13. Portanto, esse lápis tem quantos centímetros? Tem 13 centímetros, não é isso? Esse lápis mede 13 centímetros. Nós temos aqui do lado, comparando a medida, no olho aí, vocês conseguem identificar qual a criança mais alta, qual a criança mais baixa? Porque, na matemática, em medidas, padrão e não padrão, nós usamos algumas expressões que identificam as medidas, que podem ser padrão ou não padrão. Assim, no olho, nós podemos verificar o quê? Que o menino é maior que a menina. Uma das expressões, duas das expressões usadas aqui, maior e menor, certo? Vamos fazer a correção da atividade proposta para vocês, das atividades propostas para vocês, do dia 2, né? Com a atividade passada, para vocês realizarem na nossa ficha da página 39 e a página 42, certo? Então, vocês iriam verificar quantos centímetros tem o lápis, ele começou do 0 até o 8, portanto, ele tem 8 centímetros. Eu poderia ter colocado o 8 cm, que é o símbolo do centímetro, que estaria correto também. Nós temos aqui um lápis verde, que ele começou do 0 e foi até o 13, portanto, ele tem o quê? 13 cm, 13 cm, que é a mesma coisa que centímetro, é o símbolo do centímetro, ok? E o lápis amarelo, ele começou do 0 e foi até o 9, portanto, ele tem 9 cm, 9 cm. Nós estamos trabalhando a ficha, né? Vocês estão realizando atividade na ficha, na segunda questão, nós temos aí o quê? Ricardo também mediu um lápis, grafite e uma caneta. Observe, quantos centímetros mede o lápis? O lápis, vocês estão podendo verificar aí, que o lápis, ele mede quanto? Foi do 0 até o 7. Então, ele mede 7 cm. E o grafite? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o grafite, o lápis mede 7, e o grafite mede quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, a caneta, a caneta mede 6 cm. Se você vai calcular a diferença aí, diferença quer dizer que você vai tirar, vai diminuir. A diferença é que nós já estudamos subtração, né? Vocês vão subtrair, vocês vão diminuir. Nós estamos na página 40, certo? Então, 7, nós temos aqui 7 cm, que é o do lápis, menos 6 da caneta. A diferença é o quê, ó? 1 cm, né? 1 cm. Esse CM aqui, que foi usado aqui, nós não colocamos mais a palavra, nós colocamos o símbolo, e representa 1 cm. A diferença do lápis para a caneta é de 1 cm. O lápis é maior 1 cm. Agora, você vai observar como o Ricardo mediu o comprimento da tesoura, né? A tesoura, ele começou da ponta da tesoura, do cabo da tesoura, vocês estão vendo aí, do cabo até o ponto, né? A ponta da tesoura. Aqui, eu tenho uma tesoura, no meu caso, essa tesoura minha, ela não tem ponta. A do Ricardo tinha ponta, então, se a minha tivesse ponta, ela seria um pouquinho maior, não tem ponta. Então, ele mediu, ele mediu do cabo, do cabo, né? Ele mediu do cabo até a ponta. Então, a tesoura dele foi quanto? Foi 10 cm, né? Nós estamos ainda na página 40, certo? Respondendo aqui. Então, você concorda com ele? Ricardo disse que a tesoura tem 10 cm. Sim, né, gente? Nós observamos que começou do zero e foi até o número 10. Portanto, a tesoura dele tem sim. É, ou não? Vamos observar aqui qual foi o detalhe do, 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 do Ricardo. Olha só, o Ricardo, era pra ele ter colocado a ponta, ó, tá vendo o pontiagudo aqui? Era pra ele ter começado aqui. Portanto, a tesoura dele tem um pouquinho mais de 10 cm. Então, a resposta de vocês aqui. Não, pois ele não iniciou a medida do zero e sim no canto da régua. Então, vamos observar aqui esse detalhe dele, ó. Ele não começou do zero. A medida começa, quando você vai medir, ela não começa aqui do canto, ó. Ela não começa do canto, que foi o que ele fez com a tesoura, né? Ele fez começando do final da régua, mas não começa. Quando você vai verificar o tamanho de alguma coisa, você tem que começar a partir do número zero, certo? O zero é que tá já contando os, a partir do zero que tá contando os centímetros. Então, o tamanho da tesoura do Ricardo não é 10 cm, porque ele começou, né, antes do 10. Ele começou no canto da régua, né? Então, o comprimento da tesoura é maior ou menor que 10? Se ele começou antes, o tamanho da tesoura é o quê? Maior, né? A tesoura é maior que 10 cm, certo? Então, aqui na primeira questão da página 41, nós vamos começar essa parte aqui e ter essa régua aqui, né? É a página 41, certo? Aqui finalizou a 40, né? E aqui, começando do 1, é a página 41. A fita a seguir tem 1 metro. Quanto centímetro tem 1 metro que nós já estudamos? Vocês estão lembraram? 1 metro tem 6 cm, né? Isso? Ela foi cortada em dois pedaços. Um de 35 cm e o outro de 65 cm, certo? Então, observe, vem aí, ó, uma mãozinha cortando a tesoura, né? Cortou em 35 cm uma parte e o outro em 65 cm. Podemos representar essas situações em um diagrama. Olha só como ficou a divisão ainda na página 41. Um metro, né? Um metro tem 45 cm que ficou, que foi cortada, ficou 65 do lado e não 45, desculpa, 65 e do outro lado ficou 35. Mas, se eu somar esses dois números aqui, 35 cm mais 65 cm, eu vou ficar com 1 metro, ou seja, com 100 cm, certo? Então, vamos para a página, continuando na mesma página, você vai responder o quadrinho que tem aí embaixo, depois a gente vai para a outra página, certo? Então, esse quadrinho aqui tem um metro em cima, a referência que tem que ter um metro, quando você for dividir, você tem que estar com um metro, vamos supor que aqui tem um metro, você tem que estar com um limite de um metro. Sabendo que aqui, você já tem a ideia do que foi cortado, foi cortado em duas partes, certo? E você sabe que o metro tem 100 cm. Quanto? A outra metade é de quanto? Para somar e dar 100? Então, preciso de um número que somado a 70 dê 100, porque eu já sei que um metro tem quanto? 100 cm. Então, eu vou colocar o número 30. Se você colocou o número 30 aí, parabéns, ok? Então, nós vamos para a página 42, ainda dando continuidade ao que foi a atividade, certo? Nós temos ainda também um metro lá em cima, no primeiro quadrinho tem um metro como referência, ou seja, 100 cm. O quadrinho rosa, o que foi dado aqui, já foi dado uma metade que foi cortada, que foi com 60 cm. Então, eu tenho que encontrar um número para descobrir qual foi a outra parte cortada. Então, eu vou ter que encontrar um número que somar com 60 dê qual número? 100, que é referente a um metro, né? 100 cm é referente a um metro. Então, 60, que eu já encontrei o resultado, né? Vocês vão ver agora. 60 mais 40 é igual a 100 metros, ou seja, a 100 cm, que é igual a 1 metro. Então, a resposta certa aqui seria o quê? 40 cm. 40 mais 60 é igual a 100. Na página 42, você vai resolver isso daí, porque continua aí com as metades, né? Que você vai ter que encontrar. Então, você já sabe que o total, as duas partes juntas, tem que ter 100 cm, que é correspondente a um metro. Então, eu posso colocar aqui na primeira página, no item A, eu posso colocar 80 cm mais 20, certo? No segundo, eu posso colocar... Preste bem atenção. No segundo, eu posso colocar... Vamos colocar números que ainda não foram usados, né? Então, aqui eu posso colocar 80 mais 20, aqui eu posso colocar 45 mais 65, ou 65 mais 35, né? Aqui, já foi dividido em 3 partes. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar 20... Não, 30, 20 e 50, que eu vou ter também 100 cm, ou seja, 1 metro. Aqui foi dividido em 4, eu posso colocar 30, 20, né? E posso colocar 30, 30... Não, vamos colocar aqui 20, 10, aí eu tenho o quê? 20 mais 10, eu tenho o quanto? Tenho 80, né? Desculpa. 20 mais 10, eu tenho 30, 30. Então, aqui eu posso colocar 35 e 35, que fica 70. Ou seja, eu tenho 100 cm. 20 mais 10, mais 35, mais 35, eu vou ter os mesmos 100 cm, que corresponde a 1 metro. Entenderam, né, criança? Então, eu tenho que somar essas partes e o resultado que eu encontrar tem que ser igual a 100 cm, ou seja, 1 metro. Ok? Então, vamos para as grandezas e medidas no cotidiano. Essa atividade da página 42 é uma atividade pessoal, né? Um complemento de atividade pessoal. Agora, nós vamos ver grandezas e medidas no cotidiano. Nós temos aqui, né, o instrumento de medida. Agora, vocês conseguem identificar que instrumento é esse? Nós temos uma balança, né? Então, aqui com alguns ingredientes que possivelmente é para fazer algum alimento, né? Um pastel. Então, nós temos a massa e esse instrumento de medida aí é para verificar o tamanho, a quantidade que tem nesse recipiente, nesse pacote, né? Nós temos aqui um relógio, que é um instrumento de medida de quê? De tempo, né, gente? Nós temos aqui um termômetro, que é outro instrumento de medida do nosso cotidiano, que eles verificam, que eles verificam o quê? A temperatura das coisas, do ambiente, das pessoas, né? Aqui nós temos um recipiente que é uma medida de quê? De capacidade, que eu vou ver quantos litros tem. É isso? Aqui nós temos uma medida de quê? Comprimento, né? Usado aqui é uma treina, né? Que nós também já estudamos esse instrumento de medida. Vamos falar um pouquinho sobre algumas relevâncias, né? O mundo sem as medidas, certamente, seria muito confuso e ilimitado. Tanto é que naquela, lá no início, que nós falamos sobre o método, a gente viu meio que a confusão por conta das medidas não convencionais, né? Que por conta de tamanhos diferentes, de palmos diferentes, de passos diferentes, de tamanhos de pés diferentes, né? Então, isso tudo ficaria muito confuso e muito limitado. Esse conteúdo matemático, né? Ele é de caráter prático e utilitário. Foi construído ao longo da história da humanidade, a partir de inúmeras necessidades do cotidiano. Assim como nos dias atuais, Tudo que é usado, que se inventa, que se cria pra melhorar e possibilitar melhores condições de vida são chamadas de tecnologias, né? São as mudanças que acontecem de melhor, né? Pra se trabalhar melhor, pra se fazer algo melhor. Então, exemplos são as dimensões espaciais, as demarcações dos limites da Terra, os temporais, que são as previsões de tempo, né? Das condições climáticas para o plantio e econômicas, as mudanças econômicas, que são sistemas monetários para medir relações comerciais. São inúmeras as áreas do conhecimento que recorrem às grandezas e às medidas para o desenvolvimento de suas atividades, para melhor, né? Para melhor realizar aquele tipo de atividade. Na arquitetura, na engenharia, na gastronomia, na medicina, na tecnologia, tudo isso veio, né? Essas relevâncias, essas mudanças, vieram para melhorar, certo? Então, nós vamos agora... E os conceitos, o que vem a ser grandeza? As grandezas são atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos. Assim, o volume, a massa e o comprimento são grandezas, né? Mas, se falarmos de cor, importância e utilidade, por exemplo, não são grandeza, porque não podem ser medidos, certo? Eu posso medir a cor? Não, né, gente? Não posso medir a cor. Então, quando se fala em tempo, você pode medir o tempo, porque você sabe que um dia tem quantas horas. Você sabe que um mês tem quantos dias. Um ano tem quantos dias. Então, isso como é grandeza, por quê? Porque você pode, você sabe, tem como medir, tem como verificar, né? Porque o ano você sabe que tem 12 meses, dia da semana você sabe que são 7. Então, um mês tem mês de 28, tem mês de 30 dias, tem mês de 31 dias, né? Então, tem como você verificar, né? Já a medida é uma forma de comparar duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Ao comparar, geralmente, não basta saber se é maior ou menor, se é mais pesado ou mais leve, etc. É preciso saber o quanto é maior. Tipo, se é maior 2 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros. Quanto é menor? Quanto é mais pesado ou menos pesado, né? Então, por isso, temos que medir. A medida de grandeza é isso. Nos possibilita saber se é mais, se é menos, se é maior, se é menor, se é mais pesado, se é mais leve, né? Ensino. Antes mesmo de adquirir a habilidade, de quantificar, de contar, né? Quantificar quer dizer contar, a criança observa e explora as características e propriedades, as qualidades dos objetos, de pessoas e situações. Ela inicia o princípio de comparação a partir das medidas relacionadas ao seu próprio corpo ou de atividades diárias, que lhes são significativas. Tipo, meu irmão é mais baixo. Ou seja, tem uma atividade do nosso livrinho, né? Não sei se vocês conseguem lembrar, que tem justamente essa comparação, né? Na página 72, que uma criança diz assim, no item A, minha irmãzinha é pequena. E a outra já diz assim, a minha é grande. Então, na página do nosso livro 72, nós já realizamos uma atividade relacionada a esse tipo de comparação. Então, a criança inicia o princípio de comparação a partir das medidas relacionadas ao seu próprio corpo ou de atividades diárias que lhe são significativas. Tipo, meu irmão é mais alto do que eu. Minha mochila é mais pesada do que a sua. Eu vou à escola no período da manhã. E o meu colega vai no período da tarde. Você já está se referindo a que medida, né? De tempo, né? Está falando do tempo. Vai pela manhã e outro vai pela tarde. O meu copo de suco está mais cheio do que o seu. Entre outras situações. Então, vocês viram aí as expressões do nosso cotidiano, né? Vamos falar um pouquinho do comprimento, certo? Ele serve para medir a altura, largura, profundidade, distância, etc. Eu moro mais longe. Eu moro a três quarteirões daqui. A vinte quilômetros daqui, né? São o quê? Uma ideia que você está tendo aí de comprimento, né? Então, unidade principal é o metro. A unidade principal do comprimento é o metro. O instrumento de medida do comprimento é o quê? A régua, a fita metro, a treina. Nós estudamos outro. Vocês conseguem lembrar qual foi o outro? Além da régua, o próprio metro, né? Que a pessoa que trabalha na construção civil usa, né? O pedreiro. Então, nós temos aqui um sofá com as suas medidas, né? Tá vendo aqui? Um sofá e suas medidas. Sua largura, sua altura, né? E tem a questão da profundidade também. Um instrumento de medida que o aluno usa muito, que é a régua. E aqui nós temos o quê? A fita médica, né? Verificando aí o tamanho da criança. Nós vamos concluir aqui a nossa aula de matemática, nossa segunda aula de matemática. Mas eu vou enfatizar mais uma vez que vocês continuem estudando a tabuada de multiplicação, tá certo? Porque nós já vamos começar a trabalhar divisão, né? Noção de divisão. Se eu tenho quatro bombons e eu tenho dois coleguinhas, como que você vai fazer? Qual estratégia você vai usar para dividir esses quatro bombons de partes iguais para os dois coleguinhas? Você ganhou dez lápis. Olha só. Você ganhou dez lápis. Você ganhou dez lápis. E você tem cinco crianças. Qual estratégia você vai usar para distribuir esses dez lápis em partes iguais? Comece já a pesquisar. Vocês são muito inteligentes, né? E crie estratégias de divisão. Para quando a gente estiver trabalhando na divisão também, você já possa entender o que é. Mas antes de estudar a divisão, lembre-se que você tem que saber primeiro a tabuada de multiplicação. Se você já sabe a tabuada de multiplicação, com certeza você vai ter mais facilidade de aprender a dividir, certo? Então, nós temos aqui uma criança sendo pesada. O instrumento de medida para verificar o peso dessa criança é o qual vocês conseguem identificar que instrumento de medida é esse. A balança, né gente? O que verifica o instrumento de medida é a massa, o peso. Então, é isso? Então, nós concluímos aqui nossa aula. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.